Gente, tudo bem? Boa sexta-feira pra vocês, tô aqui inchadinha, acordei 5 pras 6, hoje eu não tenho aula na faculdade pra fazer minha rotina com calma, então precisava lavar cabelo, fazer minha rotina facial, ótima sexta-feira pra vocês, que Deus abençoe a sua vida em cada detalhe. Eu tô fazendo aqui minha rotina e aí eu quero compartilhar com vocês uma diquinha aqui de cabelo muito boa, que eu acho que vai te ajudar muito também, principalmente você que gosta de fazer escova, chapinha, pra fazer uma proteção térmica nos seus fios, não é o meu caso, mas hoje eu até peguei um secadorzinho micro que eu tenho, super pequenininho, pra poder secar aqui meu cabelo, pra vocês verem como esse finalizador ajuda, tá bom? Então, vambora pra mais uma dica, espero te ajudar, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem também é um apaixonado de rotina de autocuidados, vem comigo e vamos ver mais uma dica! Mãe, mamãe! Oi, pega você! Mãe, mamãe! Mãe, mamãe! a dica que é esse spray aqui multi benefícios tá maravilhoso da linha anetum eu acho que se fala desse jeito eles chamam de linha a tá tem esse casinho aqui esse aqui é um spray de termoproteção tá ele também tem filtro solar então para você preparar o seu cabelo para fazer escova secar né escova chapinha ele é muito bom a gente usava muito salão e eu gosto eu gostei sempre dele e aí eu tenho na minha casa tá em vez que eu finalizo meu cabelo sem secar e eu vou dar uma secadinha muito básica como eu falei para vocês eu tenho um micro secador para essa ideia de brinquedo vou dar uma secadinha só para vocês verem é esse spray ele vai fazer reparação de pontas proteção térmica vai trabalhar o frizz do cabelo né antifreeze condicionante como eu falei e faz essa proteção térmica então ele é multifuncional são vários benefícios nesse produtinho e essa dica pra vocês então já que aqui tá com o cabelinho lavado vou fazer aplicação e vou secar bem basiquinho tá gente para vocês verem e aí ó gente da casa secada bem bem basicona tá e olha esse cabelo como que já fica nem puxei com escova nem nada porque eu não sei ó olha isso sem pesar brilhoso soltinho e sabe que o pessoal usava lá no salão antes de cortar para alinhar o cabelo e fazer um corte também para quem é profissional da área bacana então fica essa dica de sexta para você espero que tenha ajudado se você já utiliza esse produtinho me conta sua experiência porque é sempre muito bom a gente tá compartilhando as nossas experiências tá bom grande 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 beijo e fiquem com deus até o próximo vídeo